Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS. Olha, se fosse na ficção, você diria, na vida real, ele estaria morto. Pois, acreditem, é real e ele está vivo. Um jovem de 22 anos, ele sobreviveu após ser atropelado, agredido e levar tiros em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Aconteceu na última segunda-feira, dia 15, e as informações são da polícia militar. Nas imagens, um homem atravessa a rua e, por pouco, ele não é atropelado. Segundos depois, o mesmo carro volta, um passageiro abre a porta e atira, momento em que a vítima corre, mas é alcançada em cheio pelo carro. Uma forte batida quebra o parabrisas do veículo, o Fox Preto. O passageiro desce, aparentemente, com uma arma longa, tenta atirar contra o jovem, mas não consegue. O motorista desce e atira duas vezes. O passageiro do carro ainda volta para pegar o boné da vítima. E no vídeo, é possível ouvi-lo gritando, Tá vivo, Pia! Diz o suspeito para a vítima. Na sequência, o passageiro usa uma arma para atacar a vítima, que consegue correr. Os dois suspeitos fogem, mas cerca de 20 segundos voltam, aparentemente, procurando pela vítima. Um novo retorno, ele é feito. E cerca de um minuto depois, o passageiro do carro novamente abre a porta, pega alguma coisa no chão e, em seguida, mais tiros são disparados. Aparentemente, do local de onde a vítima estava e também de dentro do carro. O jovem foi socorrido e levado pelo Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Ele teve alta nesta terça-feira, dia 16. A polícia militar, ela foi chamada e encontrou o carro usado no crime na área rural, a aproximadamente sete quilômetros de onde tudo aconteceu. O veículo, ele tinha placas falsas. As verdadeiras do Paraguai estavam no porta-malas. A polícia civil, ela abriu uma investigação para tentar identificar os envolvidos. Essas e outras você tem acessando o nosso site. Curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever em nosso canal. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus